E o Beltran tá na grande área, a bola vem por baixo, sobrou, vou ver! Desvio, a bola sai, esquembeio, pede um toque no braço ao jogador paraguaio, hein? Tá todo mundo jogando por cima, botando pressão pra cima. É bom o toque, Luca, na velocidade, invadiu, bate pro gol, bate pro gol, pra fora! Meu Deus, que bola sensacional do Luca! Caminhou, foi pra cima, não se tividou, o bando de ataque ali. É bom o toque, Dias cortou, cara, cara, bateu, Cássio! Sensacional, dá o Cássio! Tem leal de novo, lançamento é pra ele, posição de impedimento, levantou o assistente. Meu Deus! Que bola! Lá vem bomba, passou pela barreira, pegou a bola atrás! Gol! Batida aqui com em cima do Antônio Silva, que bateu, opa! Senna sopa, aproveitou com o estilo, olha como ele chega, olha como ele chega pra meter! Pra explodir! De alegria fiel, hein? Rolou, leal, lá vem bomba, voltou, pegou de primeira, Cássio! De segunda, sexta e cinco da tarde, é o Giovanni Tarra, meio disparadíssimo, hein? De primeira, ligou do gravado antes, olha o que a bola faz, ó! Olha como a bola chega! Lula com o Bruno, abriu o espaço! Sobrou mal, perdido com o Bruno Henrique, uma bola sobra, a opção era com o Leal. De boa com o Giovanni Augusto, sobrou, André, assim, buscou, devolveu o Giovanni Augusto! Bom toque, ponta legal, Dias, botou, abriu, bateu, brudou! Pra imagem frisada, se dava ou se dava, e aí não fica nenhuma dúvida, Cássio! Tá, vai um corpo à frente, mas o Dias é o tipo de jogador que eu gosto, né? Toca... ...pela direita, atrasado aqui o Alonso na matação, que lançamento pro André! Que chance, hein? Fez o gol, conseguiu o lançamento! Deixou o braço, deixou o cotovelo e faz essa jogada ali, e acaba recebendo o cartão amarelo, vermelho, expulso, André! Olha o problemão que o Corinthians arruma no começo do segundo tempo! ...avante, só que aí ele mexe no quarteto ofensivo. E mexendo no... ...doe, vem pra cima, tá aí o Rojas, e chega, Cássio! Olha o lançamento aconteceu, era legal! Botou cá, mas pegou embaixo, a bola se perdeu pela linha de fundo, que chance! Solução, chegou o Corinthians, prepara o chute! Não, Brunovic! Mandou essa aí, nas duas! São também da fora, hein? Ao ver pra quem ele mostrou a imagem fechada, é o Rodriguinho. Acabou de receber o cartão amarelo, vai na segunda bola, perceba ali, ó. O jogador passa, a bola passa, o jogador do Serro fica, e o Jules vai lá e mostra, acerta e mostra o cartão amarelo para o Rodriguinho. O jogador do Samento, o Rojas, Leal, pintou o gol do Serro, o cara, o cara, o cara, o cara! Chegou o Beltran, o cara, o cara! Terceiro gol do Serro! Olha o que o Beltran chega, domina, faz o drible, partiu pra cima o Beltran. Relaxada ali, vai no pé direito, bateu! Gol! Gol! Giovanni Augusto, é do Corinthians, explode a fiel! E ressurge ainda uma esperança pra tentar buscar o empalho. Rojas vai mandar pro gol, vem o lançamento, o Popacho dizio! Aquilo, né? A gente não pode ser comentarista do prato feito, né?